Aí o Gê, cavadinha, desvio de cabeça, contra-ataque, escapou, Ricardinho bateu! GOOOOOOOL! Do Magnus! Ricardinho! Gol! Contra-ataque gigante pra você, de novo no replay! Cavadinho, Ricardinho foi lá, ajeitou de cabeça, colocou na frente e aí ninguém pega. Lé ajeitou de pé direito, manda a bola, profundo, gol! Aberto o placar do Olívio Alavarda. Bola tocada pro meio, desvio! GOOOOOOOL! 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 Do Magnus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! COBRANÇA RÁPIDA DE ESCANTEIO! GOOOOOOOL! E o Dieguinho esperto se colocou, entra a defesa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Magnus! Lucas Gomes! Contra-ataque puxado por ele, se manteve em pé, saiu catando o cavaco, fez abertura na direita, a bola voltou pra ele, e aí com o gol aberto, manda profundo o gol! GOOOOOOOL! Parou, dominou, colocou na frente por baixo o Lucas Gomes! Tentou ali a roubada, o Lucas Gomes veio no bote certo! Rodrigo, um ajeitado e de pé direito, diante da Zomena Quadra! O Jaraguá cresceu na competição, né? Aqui pro Dorado Joinvilha vai chute pro GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!